Tem destacado isso a cada jogo Flamengo e Palmeiras, pessoal. E você vê aqui o seguinte. Eu escrevo aqui. Até mutilado reforça a freguesia do Palmeiras. Eu lembro aqui que o Abel Ferreira passou o período da data FIFA treinando, até jogo treino com os titulares e reservas uniformizadas ele fez. Chegou inteiro para esse jogo no Allianz Parque, nenhum desfalque. O Flamengo tinha oito jogadores fora, entre eles Gabigol e Bruno Henrique. E perdeu a Rascaeta na metade do primeiro tempo. Quando o jogo estava 1x1. Ainda assim, o Palmeiras não conseguiu vencer 3x1 para o Flamengo, do Renato. E aí eu lembro que em novembro de 2017, quando fez 2x0 em casa, o Palmeiras venceu o Flamengo pela última vez. Depois disso, foram nove confrontos, cinco triunfos rubro-negros e quatro empates. Um desses empates com time repleto de garotos devido ao surto de Covid. E o outro foi seguido de uma vitória nos pênaltos, o que valeu o troféu da Supercopa. Sim, é freguesia que chama e é freguesia que chama. Esse momento da história do confronto entre o Flamengo e o Palmeiras, ele é marcado por uma freguesia. O Palmeiras, hoje, é um fregueso do Flamengo. Os papéis se inverteram. O Flamengo vinha perdendo por times paulistas com uma frequência assustadora, até pouco tempo atrás. Isso começou a mudar e mudou tremendamente. Aliás, nesse brasileiro, o Flamengo já meteu 1x0 e 3x1 no Palmeiras, 3x1 em São Paulo, também mesmo com a carne no Corinthians. Ganhou do Santos de 4x0 e venceu por 5x1 no Rio de Janeiro a equipe do São Paulo. Então, muitas vitórias aí sobre paulistas.